Olá pessoal sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal hoje eu vim trazer essa lindeza que começou a abrir ó tá com quatro flores ela começou a desenvolver sua haste é em meados de maio tá ela demorou muito veio florir agora em setembro né ela já tá aberta alguns dias aqui né e tá com vários outros botões esses aqui e quando tá assim botão ela abre ligeiro daí né então essa é a orquídea false stark view é uma orquídea que eu tenho há muitos anos né é e ela é mãe de muitas outras mudas tá é então pessoal é uma orquídea terrestre né de muito fácil cultivo eu indico ela para iniciantes pois ela é de muito fácil cultivo mesmo ela é branca assim ó parece que ela vai dar flor branca e daí vem com esse labelo lindão olha só e aqui é bem marromzinho mas a minha está bem clarinha olha tá bem clarinha mas ela costuma ficar bem marromzinho né e a minha está meio um marrom bem clarinho ó muito muito linda e de muito fácil cultivo que eu já falei né então pessoal nesse vaso eu vou depois que acabar a floração eu quero replantar ela ela tá muito tempo já nesse vaso é nesse vaso ela tá com outra planta e essa planta falou assim ah eu não vou ficar por fora agora não vou florir também e ela deu essa xizinha com essas florzinhas olha só que lindeza uma fofura outra fofura aqui é a minha ionops olha só que lindeza uma fofura olha só que fofura olha só que fofura ela deu muitas é biforcou muitas raizinhas é biforcou raizinhas biforcou muitas as xzinhas olha só quantos botãozinhos e é essa é a ionops olha só que linda uma fofura pequena mas bem fofinho é pessoal você gosta de ver é lindas orquídeas este é o canal para você já clica é em deixando o meu like e já se inscreva no canal aqui você sempre vai encontrar uma amiga é pessoal é eu queria hoje fazer um convite para todos vocês que gostam de orquídeas é é visitar o canal da minha amiga Márcia é do orquídeas trilhas e muito mais ela planta as orquídeas dela em pedra vulcânicas ela também mostra muitos lugares bonitos exóticos né porque ela mora ela é brasileira mas ela mora nos Estados Unidos tá é orquídeas trilhas e muito mais vocês vão amar o canal dela ela tem lindas falhanopes uma mais linda do que a outra e ela cultiva sabe dentro de casa então vale a pena visitar porque todo mundo tem algo acrescentar de bom sabe e ela também sabe tudo de violeta eu não tenho sorte com violetas né todo mundo sabe eu tenho vídeo canal do canal aqui falando é tentando outra vez né e eu tentei com as violetas mas olha ela infelizmente ela morreu tá as três que eu tinha as três morreu eu não levo sorte com essa planta mesmo também quero convidar vocês a ver belas compras de orquídeas é também e ela se ela chegar a mil inscritos vai ter sorteio ela já fez outros sorteios é então vale muito a pena você conhecer orquídeas e companhia é um canal é que 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 vocês vão amar eu também quero convidar vocês a conhecer orquídeas e fé também é de uma amiga e vocês vão amar e vai estar um link na descrição e voltando as ionopes vocês querem ver ionopes lindinha é então é a minha amiga cida do meu pequeno orquidário comprou uma ionopes e comprou uma ionopes rosinha então todas essas amigas é tem canais e tem algo de acrescentar e eu venho aqui pedir para vocês é vão lá visitar o canal dela que vale super a pena e o link vai estar na descrição tá pessoal então fiquem todos com Deus está vindo novidade não vai perder tá pessoal é comprinhas beijos da Cris até o próximo vídeo tchau tchau